Se aparecer de barriga eu vou falar que não é meu Se aparecer de barriga eu vou falar que não é meu Eu comi, tu comeu, ele comeu, geral comeu De novo vou repetir Se aparecer de barriga eu vou falar que não é meu Eu comi, eu comi, tu comeu, ele comeu, geral comeu Eu comi, tu comeu, ele comeu, geral comeu Eu comi, tu comeu, ele comeu, geral comeu De novo vou repetir Se aparecer de barriga eu vou falar que não é meu Se aparecer de barriga eu vou falar que não é meu Eu comi, eu comi, tu comeu, ele comeu, geral comeu 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 Eu comi, eu comi, eu comi, eu comi Eu comi, tu comeu, ele comeu Legenda por Sônia Ruberti